Olha só que mesa bonita a gente tem aqui. Primeiro quero agradecer o Sushi Meio Gilberto Quint, que tá aqui com a gente. Boa tarde pra todos. Olha que mesa bonita. Adoro esses momentos de gastronomia aqui no SBT e você. Por quê? Bom, primeiro porque eu amo comida japonesa. E hoje a gente vai falar de comida japonesa aqui no programa. Gilberto, muita gente pensa assim, ai é difícil, então eu só vou no restaurante e não posso fazer em casa. Então eu vou fazer bem um passo a passo contigo pra esclarecer o que que precisa pra poder preparar um bom sushi, um bom sashimi pra os amigos, enfim, pra fazer um jantar. Eu vou começar perguntando quais são os acessórios necessários pra preparar esse tipo de culinária. Vai precisar a princípio de uma esteirinha, uma esteira dessa aqui, de bambu, pra poder fazer, enrolar, pra ter facilidade de enrolar o sushi. Faca de sushi, não tem necessidade de comprar uma faca especializada pra sushi. Tu tendo uma faca de uso doméstico com um fio bem afiado, é necessário, tá? Aí a gente vai precisar de um peixe de qualidade e de um arroz de origem oriental. Aí a base é isso aí, daí é só a criatividade e inventar. Bom, eu vou começar com o sashimi. Primeiro, a preocupação é quanto aos peixes. O peixe, pra ser, não vai ao fogo, é cru. Então, quais os cuidados com o peixe? O peixe, pra tu fazer o sashimi, é necessário que seja um peixe fresco, que ele não tenha sido congelado, porque o congelamento vai prejudicar com a carne do peixe. Então é necessário que ele tenha sido pescado e tenha sido mantido no gelo, não congelado. Então ele fica no gelo, mas ele não é congelado. Não é congelado. O peixe pra sushi, sashimi, tem que ser assim. Aí uma peça perfeita como essa, brilhante, sem nenhuma danificação de não tirar a espinha, e tu vê que o peixe, tu aperta e ele volta pro lugar normal. A pele do peixe ou a carne volta pro local. Quais os principais tipos de peixe que pode estar comprando pra preparar um bom sashimi? O sashimi, tu pode fazer com nossos peixes daqui também, tá? É aquele tabu que não pode ser com tainha. Tainha é excelente. É conhecido lá no Japão como borá. 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 Chega em São Paulo, outros grandes centros pra comer um sushi com peixe local, eles vão te servir um peixe, a tainha, com o nome de borá. Nós temos a tainha também. Tainha, fresca, na época da tainha. Se tá chegando a época, boa da tainha. Aí temos o linguado, o peixe branco, o robalo, o atum e o salmão. O salmão que é um clássico, né? É o clássico, né? É o mais escolhido, o mais desejado por todos, né? A aparência dele é uma aparência que nos transmite uma vontade de comer, né? Uma outra pergunta, o pessoal em casa deve estar, tipo assim, ah, ele tá preparando e tal. Então, até eu li que sushi, sashimi, você prepara sem usar luva, nada. É só na mão. É, na mão. A gente não usa, a gente não utiliza luva porque a gente precisa do tato. A gente precisa sentir o peixe, não pode demorar muito o manuseio desse peixe na mão porque a nossa mão, ela tem o calor da gente, da temperatura normal da gente que vai alterar com a qualidade do peixe se tu demorar muito. Por isso que tem aquele ditado, ah, a mulher não pode fazer sushi. Pode, desde que ela seja um pouco ágil, né? Porque a mulher é muito detalhista, então ela vai pegar o peixe na mão, vai ficar cuidando. Vai esquentar o peixe. O tempo, se demorar muito tempo, ele aquece mesmo. Ele vai mudar com a qualidade do teu peixe. Então, assim, o único tabu que tem é agilidade. Pra trabalhar com sushi, tu tem que ter um pouco mais de agilidade, só isso. E agilidade é o tempo que vai te dar isso, né? Não é do dia pra noite que tu vai... Bom, e aí agora, por exemplo, então eu tenho a peça de salmão. Isso, um salmão. A gente pegou uma peça inteira de salmão. A gente desviscerou, tirou todas as espinhas, fileteou ela, tirou o couro. Aí a parte superior do filé, que é uma parte mais alta, a gente deixa ela pra fazer o sashimi. Não tem necessidade de cortar em diagonal ou com a faca deitada. Não precisa nada disso. Basta que os cortes sejam precisos de uma vez só. Corta de cima e embaixo. De uma vez só é necessário que tu dê uma molhadinha na ponta da faca e corra um fio de água. Porque isso facilita que a faca deslize no teu peixe e não suje tanto também. E basta que o teu peixe possa fazer já. Agora ele vai, olha só, ele vai cortar então. O salmão vai fazer um sashimi. Vai tranquilo, né? Não tem muito tempo. A espessura da... Geralmente o brasileiro não tem o mesmo paladar que o oriental. O oriental come um sashimi altamente grosso. Ah, o do oriental é grosso. O mais fininho é aqui. O mais fininho é no Brasil. Brasil que tem o creme X misturado, que tem outras coisas que não vai lá. Como aqui, a gente tem uma variação aqui do sushi com tomate seco e rúcula. Que é bem brasileiro. Bom, a questão de... Italiano, na verdade, a mistura de italiano com oriental e a criatividade brasileira. Os temperos aí varia do gosto de cada um. Aí, por exemplo, aqui tem tomate seco e cream cheese. E que mais que tem? Que dá pra botar aqui, mas aqui... Aqui eu tenho com a pele do salmão grelhada, que é o skin. Eu tenho só com filé de salmão. Eu tenho com camarão e creme X. Mas aqui é o sushi, né? Sushi. O sushi. Como a gente ainda tá no sashimi, pra degustar o sashimi, você pode o quê? Botar no shoyu, pode botar um pouquinho de raiz forte no shoyu também, né? Isso, isso. Seria temperar. É, o temperar é o... Tu utiliza o shoyu, tu pode botar um pouquinho de gergelim junto dentro desse shoyu. Se quiser, eu já monto pra você. A raizinha aqui. Aqui, esse pedaço de peixe, por exemplo, dá pra quantas pessoas você acha? Ou isso varia? É uma pessoa que come muito? Não, varia, varia, varia. Porque assim, geralmente a gente calcula num evento em torno de oito peças de sashimi por pessoa, porque tem pessoas que não comem o sashimi. Então a gente faz uma variedade num evento bem diversificada pra agradar a todos. Aí tem com peixe frito, tem com camarão frito, tem com salmão grelhado. Então assim, ela vai agradar a todos. Tem só de legumes pra vegetariano. Pô, gente, é bom a peça. Pô, você que não almoçou ainda, é sacanagem, né? Sábado geralmente a gente almoça mais tarde. Mas pô, ó, uma boa pedida, hein? Ou pra noite, né? Jantarzinho de sábado à noite cai bem. Jantarzinho de sábado à noite.